Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica BBB, novidade, o Pedro Scooby é um modelo simples, até dica, serão pais, é isso mesmo, foi anunciado hoje em um tipo comercial para a loja americana, que a modelo está grávida de um filho do Pedro Scooby, claro, ele foi muito parabenizado pelos ex-BBBs, como o Bea, que é super amigo dele, dois têm uma amizade incrível, Eliezer, DG, todos desejando muitas felicidades ao casal, e o Pedro Scooby radiante, muito feliz com essa notícia de mais um menino ou menina com a sua prólipa. E o Eliezer, hein, está boladão nas redes sociais, porque está recebendo muitas críticas por causa do seu namoro com a Vituba, a galera está perguntando aí, criticando, perguntando com a Vituba o que ela viu no Eliezer, aí o Eliezer dando a resposta, tipo, alguém te perguntou alguma coisa, e não está mais do que certo, né, que mania é essa das pessoas querem se meter no relacionamento de alguém, quem elas pensam que são para poder fazer ou falar alguma coisa, não é não, galera? Bom, é isso, se inscreva no canal, curtam o vídeo, quase que diário, se eu ouvi no Eliezer, BBBs, qualquer novidade sobre o BBB 23, trarei aqui. Valeu, galera, um grande abraço a todos, fui!